Quem sustentará o meu sofrimento? 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 A importância não Quem foi que disse, quem ordenou Quem foi que disse, quem ordenou Quem foi que disse, quem ordenou Viva a Bárbara da Igreja! Nós estamos com ela Salvando feras Irmãs distantes Viva a Bárbara da Igreja! 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 Quando vale ter que acabar com os bichos as águas A erosão da minha fé, os pés de saltar desabar Nada vale me avisar, nada vale sonhar Nada vale me avisar, nada vale sonhar Nada vale me avisar, nada vale sonhar Nada vale sonhar Nada vale sonhar